E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você conectar e usar um pendrive USB no seu celular. A boa notícia é que esse celular aceita o recurso OTG, então você consegue utilizar esses adaptadores aqui que em uma ponta ele tem o micro USB, que é o conector do celular, e na outra ponta aqui USB. Então você pode pegar o seu pendrive, estou aqui com o pendrive, conecta nele aqui assim, e vai conectar agora no seu celular. Só preste atenção na forma como ele vai conectar, aqui no lado certo, e você vai conectar ele aqui. Então por exemplo, vamos conectar ele até o final, aqui não precisa de força, você conecta, o pendrive está piscando, então ele está sendo reconhecido. O que você vai fazer é clicar para baixo, aqui nessa opção aqui, você pode clicar para baixo e verificar se ele aparece na parte de cima nas notificações. Está aqui, drive disponível para mover imagens e outros arquivos. Cabe lembrar que esse procedimento, a primeira vez que você faz, ele pede para formatar o seu pendrive. Então utilize um pendrive aí sem dados nenhum, ou um pendrive que você já fez o backup dele, colocou ele aí em um outro computador e fez o backup. E qual é o interessante disso? Depois que você faz esse procedimento, você pode vir aqui nesse app aqui, dentro de gerenciar, em administração de arquivos, administrador de arquivos, e aqui você vai ter as memórias dele, memória de interna, a memória do celular, e tem aqui a memória de armazenamento, o armazenamento aqui, 4 GB livres, esse pendrive tem 4 GB. Então tem memória interna e tem a memória aqui do meu pendrive, que é essa aqui. E ele está vazio só com essa pasta lost, que é uma pasta aqui dele que foi criada. Você tem essa questão aqui interessante, que você pode clicar nessa opção aqui. Nessa opção ele vai deixar você abrir aqui em tela dividida. Então quando você clica nela, você tem como abrir em tela dividida. Aí você fecha, vem aqui nessa parte de novo, abre o administrador de arquivos, e clica nessa parte aqui de novo. Que aí você vai conseguir abrir dois administradores de arquivos. Você clica aqui, clica nessa parte, ele já subiu um. Você pode vir aqui na tela inicial, clicar em gerenciar e clicar em administrador de arquivos. Dessa forma você vai ter dois deles aqui ao mesmo tempo. Você clica aqui, já está com dois ao mesmo tempo. Nesse aqui eu estou na memória interna, nesse aqui eu estou no armazenamento. Então eu posso vir aqui nesse de cima, vou deixar aqui mais perto, clicar em câmera, ver aqui algumas fotos que eu tirei. Então eu tirei essa foto aqui, vou mostrar para vocês como é a foto. Está aqui a foto. Eu posso trazer essa foto aqui para baixo. Então eu posso trazer essa foto aqui para baixo do meu pendrive. Como eu vou fazer isso? Então deixando selecionada a foto, você clica aqui em cima, clica em voltar, ele voltou. Você pode pegar essa foto, clicar e segurar e arrastar aqui para dentro do pendrive. Olha o que aconteceu. Copiei para cá. Posso pegar essa segunda imagem, clico e seguro, arrasto. Para cá ela já veio. Vou pegar essa terceira imagem, clico e coloco aqui embaixo. Essa quarta imagem, clico e coloco para baixo. Vou agora fechar aqui a tela dividida. Saio da tela dividida. Se eu for aqui na tela de armazenamento, olha o que eu tenho. Tenho a primeira imagem que nós já colocamos aqui no armazenamento. Temos a segunda imagem. Vamos clicar aqui para trás. E vamos mostrar que tem mais imagens que foram colocadas aqui também. Temos essa segunda imagem. Você pode clicar aqui na galeria. Está aqui a segunda imagem que você colocou no seu pendrive. Temos aqui a terceira imagem. E todas essas imagens foram colocadas agora no pendrive de uma forma super simples e super rápida. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau.